A NASA monitora meticulosamente tudo o que acontece ao redor da Terra, do Sol e em todo o sistema solar. Se algo de fora entrasse e representasse uma ameaça enorme, seríamos avisados a tempo. Contudo, os sistemas de monitoramento solar são mais usados para observar a atividade solar do que para detectar intrusos. Parece até estranho que um objeto inexplicável tenha aparecido, entre todas as coisas, em um sistema de monitoramento solar, aparentemente atravessando todo o sistema solar. Após o avistamento do objeto, a NASA recebeu milhares de perguntas de cidadãos preocupados. Queriam uma explicação plausível para o objeto. Porém, essa explicação não satisfaz todos os astrônomos amadores, pois o objeto tem uma estranha semelhança com uma nave espacial já citada na Bíblia. Antes de mostrarmos este objeto misterioso, gostaríamos de pedir mais uma contribuição. Queremos tornar nosso canal o mais informativo e variado possível, e para isso, precisamos de você. Diga-nos o que você pensa ou compartilhe sua experiência sobre o assunto. Se você já estiver inscrito, sempre recompensaremos esse envolvimento com uma curtida e colocaremos sua importante contribuição no topo. Então vamos lá, com um dos objetos mais estranhos já surgido em nosso sistema solar. 20 de fevereiro de 2020 Por toda a Terra, telescópios monitoram o céu 24 horas por dia, registrando cada pequeno movimento ao redor da Terra e em todo o sistema solar. Estas medidas destinam-se à investigação e segurança. A vida na Terra é potencialmente ameaçada por objetos que podem chegar até nós pelo cosmos. Sobretudo asteroides e cometas. Mas o sistema de proteção planetária da NASA tem outras coisas no radar. É impossível para nós hoje excluir a possibilidade de que naves espaciais extraterrestres não apareçam à nossa porta planetária em algum momento. Tal como não podemos excluir a possibilidade de eventos cósmicos antes desconhecidos colocarem em perigo nossas vidas e nossa segurança. Não sabemos tudo sobre o universo. E exatamente essa incerteza torna necessário observar e monitorar constantemente todas as ocorrências. A NASA oficialmente ainda não tem nenhuma evidência real da existência ou de qualquer ameaça de civilizações extraterrestres. No entanto, também não há provas de que tais entidades não existam. O fato é que há centenas, se não milhares, de observações de objetos voadores não identificados todos os anos. Na Terra e no cosmos. Esses objetos aparecem no céu noturno. Pilotos os veem no céu durante o dia. Podem ser vistos ao redor da Estação Espacial Internacional ISS ou nas telas de radar. A NASA não nega essas observações e ainda mantém todo um catálogo de casos que simplesmente não podem ser explicados até agora. Sempre que possível, cientistas fizeram todos os esforços para encontrar explicações racionais para fenômenos como estes. Em 20 de fevereiro de 2020, algo peculiar apareceu no radar da Câmara do Observatório de Relações Solar-Terrestres. O sistema de monitoramento, conhecido como estéreo, é na verdade usado para monitorar fenômenos solares, como ejeções de massa coronal. Mas neste dia, apareceu algo para o qual inicialmente não havia explicação. Como você pode ver, uma estranha forma geométrica surge repentinamente na imagem. E este não é um caso isolado, porque este objeto foi avistado por observadores atentos diversas vezes nos últimos anos. A estranha aparição, na forma de uma grande roda que viaja pelo sistema solar, mantém rigorosamente a sua forma geométrica durante o seu voo e move-se infalivelmente através da imagem. A forma é tão precisa, técnica e reta, que podemos pensar em um objeto voador artificial. Parece que esta forma misteriosa aparece periodicamente e depois desaparece de maneira tão misteriosa quanto apareceu. Até a NASA admite que este fenômeno já foi visto muitas vezes. Na NASA, a Unidade Especializada da Força Aérea dos Estados Unidos cuida das chamadas aeronaves não identificadas. Na página estéreo oficial da NASA, pessoas preocupadas, quando questionadas sobre o que se trata, poderiam ler esta declaração. A resposta está exatamente no lado oposto da imagem. Ao mesmo tempo que a estrutura de aparência estranha se torna visível, o brilhante planeta Vênus entra no campo de visão a partir do canto inferior esquerdo. Observe que Vênus e a estrutura estão quase exatamente opostos um ao outro no centro do detector. Não é coincidência. O estranho objeto geométrico é, na verdade, reflexo interno do planeta Vênus na ótica do telescópio. Este efeito foi observado muitas vezes. Aqui está um exemplo particularmente impressionante de reflexões causadas pelo planeta Terra, conforme visto no início da missão estéreo retirada de nossas páginas de artefatos de imagem. Aparentemente, isso resolveu a questão para a NASA, mas as discussões em torno da verdadeira origem ou significado do objeto continuaram. A Roda de Ezequiel A forma registrada no radar HI-2B do sistema de monitoramento estéreo lembrou a alguns observadores particularmente interessados um objeto muito específico da mitologia cristã. A Roda de Ezequiel é um círculo com uma cruz ou raio de quatro peças dentro. Ezequiel foi um profeta do Antigo Testamento e do Tanakh judaico. Numa visão, Ezequiel viu um complexo arranjo de figuras geométricas no céu. Rodas, círculos e olhos que, acompanhados de fogo, com um vento norte, vieram do céu. O texto original da Bíblia diz Eu vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem com fogo bruxelante, cercada por um brilho radiante. Do fogo ela reduzia como ouro brilhante. No meio dela apareceu algo como quatro criaturas vivas. E essa era a forma deles. Pareciam seres humanos. Olhei para os seres vivos. Ao lado de cada uma das quatro, vi uma roda no chão. As rodas pareciam feitas de crisólita. Todas as quatro rodas tinham o mesmo formato. Eram feitas de tal maneira que parecia que uma roda girava no meio da outra. Podiam correr pelos quatro lados e não mudavam de direção enquanto corriam. Seus aros eram tão altos que eu estava com medo. Eles estavam cheios de olhos ao redor das quatro rodas. Acima das cabeças das criaturas vivas, estava fixado algo parecido com uma placa martelada, terrível de se olhar, com um cristal brilhante, acima de suas cabeças. Acima da placa, acima de suas cabeças, havia algo que parecia safira e lembrava um trono. No que parecia um trono, estava sentado uma figura que parecia um homem. Ezequiel 1, 4. Outras variantes da história falam não apenas de figuras que lembram humanos, mas também de seres animais. Um leão, um boi e uma águia. Na Bíblia, este objeto foi interpretado simbolicamente como o trono de Deus e as asas como uma referência ao mundo angelical. Mas será que, em vez de rostes celestiais e mensageiros divinos, Ezequiel simplesmente viu um objeto voador alienígena? Os objetos em forma de roda, que parecem girar nas quatro direções ao mesmo tempo, também foram avistados em OVNIs. Parecem ser uma espécie de turbina e claramente pertencem à propulsão dos objetos voadores. Graças à tecnologia, disse que os OVNIs conseguem permanecer quase imóveis no céu. Ao longo dos milênios, houve muitas representações artísticas da visão de Ezequiel. E a cruz em um círculo tornou-se a representação clássica da carruagem do trono de Deus. E agora, entre todas as coisas, este símbolo aparece como um objeto voador indefinível em nosso sistema solar. Tudo isso pode ser uma coincidência? Ou há mais do que isso? Olhamos para a carruagem do trono de Deus com um pouco mais de precisão, porque o símbolo era conhecido há muito tempo, não apenas na Bíblia. A cruz do sol ou roda solar Na mitologia nórdica, a cruz em círculo representa a roda do sol. A divisão do círculo em quatro segmentos, de igual tamanho, deveria representar as estações ou a passagem do tempo. Mesmo no hinduísmo, a cruz da roda ou cruz do sol é um símbolo bem conhecido do curso da vida, do vir a ser e do morrer. Historiadores culturais modernos concordam agora que, em todas as culturas, a cruz da roda é uma representação do curso cíclico, do movimento do sol no ritmo dia-noite. A cruzeta horizontal representa a Terra como um disco, o semicírculo superior mostrando a trajetória do sol durante o dia e o semicírculo inferior mostrando a trajetória do sol à noite. Quando aplicada a passagem das estações, o nascer do sol equivale à primavera, o meio-dia ao verão, o pôr do sol equivale ao outono e a meia-noite ao inverno. Na astronomia, a cruz da roda é simplesmente um sinal da Terra. Pode ser uma técnica de direção? Para nós hoje, é realmente difícil compreender o que os profetas cristãos viram há 2 ou 3 mil anos e quão sensatas eram essas pessoas. Hoje, também se fala repetidamente de que alguns desses profetas poderiam ter delirado religiosamente ou tido alucinações. Não sabemos o que Ezequiel realmente viu naquele momento, nem sabemos se Ezequiel de fato existiu. Mas para investigadores modernos, voltaram a sua atenção para o tema puramente técnico e para o contexto não religioso destas histórias. Quem escreveu um livro inteiro sobre a chamada pré-astronáutica foi o suíço Erich von Däniken. Este entusiasta cientista alternativo afirma que textos históricos e religiosos de muitas culturas fornecem evidências da presença de extraterrestres na Terra. O relato de Ezequiel no Antigo Testamento é o que pesquisadores como Erich von Däniken chamam de visão de nave espacial. Quando o engenheiro da NASA, Joseph F. Blumrich, colocou as mãos no tratado de Däniken sobre a nave espacial de Ezequiel em seu best-seller Memórias do Futuro. Ele teria jogado o livro com raiva em um canto e chamado Däniken de maluco. Mas então Blumrich mudou de ideia. O ex-chefe da divisão de engenharia de projetos do Marshall Space Flight Center da NASA de repente teve uma visão própria e percebeu que poderia mesmo haver algo nessa ideia. Blumrich traduziu as descrições de Ezequiel em fatos técnicos e o resultado foi uma obra que hoje é considerada um clássico da pré-astronáutica. O livro foi publicado em 1973. É claro que a ideia não conseguiu ser aceita nos círculos científicos conservadores. Mas Blumrich manteve até sua morte em 2002 que os relatórios de Ezequiel poderiam ser inteiramente transferidos para uma nave espacial com trabalho de propulsão funcional. O que você diz agora sobre esse objeto fantástico que a NASA tem na tela do radar? A explicação, a aparência totalmente normal e as semelhanças com a nave de Ezequiel? Aguardamos sua avaliação pessoal e suas discussões sobre o tema. Com isso, nos despedimos por hoje e esperamos vê-lo em breve no The Simple Space.